Bom, vamos continuar falando sobre a polícia e sobre esse caso que nós discutimos no início do jornal com o Valbert, que é esse roubo que ocorreu da aeronave no sábado aqui em Teresina. A gente está recebendo aqui no estúdio o novo coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, o delegado Charles Pessoa. Vamos falar com ele sobre esse assunto, mas principalmente sobre o planejamento para 2023, o planejamento do Greco, que é um setor, uma parte da polícia de suma importância para a segurança pública do Piauí, que é exatamente o grupo de repressão ao crime organizado. Delegado, obrigado pela presença, prazer receber o senhor, que o senhor vai ver outras vezes, mas agora na função de coordenador do Greco. Primeiro, parabéns pela indicação, indicação merecida, pelo seu talento, competência, pela experiência que o senhor tem, e o senhor assume, mas assume já com um caso tão complicado como o que aconteceu sábado, de tanta repetição. Eu entendo que a boa parte da investigação não pode ser detalhada, a investigação sigilosa, até porque os indícios são de que quem roubou deve pertencer a um grupo de criminosos, um grupo mais sofisticado de crime, um crime organizado mesmo, propriamente dito. Mas o que é que o Greco tem até agora sobre este caso? Quer dizer, invadir o local, render o caseiro, um dos criminosos sabia pilotar, levar um avião e, teoricamente, desapareceram. Claro, o avião não some, não é um passo, não some como um passo de mágica, mas devem ter levado para um outro estado, para um local que até agora, pelo menos oficialmente, não se sabe. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. Primeiro, agradecer pelo espaço, assumimos essa nova missão lá no grupo de repressão ao crime organizado, a convite do nosso secretário, doutor Chico Lucas, do nosso delegado-geral, o Lúcio Queico, e o nosso objetivo é contribuir, continuar contribuindo com a sociedade piauiense e no enfrentamento à criminalidade como um todo. Relacionado à situação específica, como você falou, em razão até da complexidade, por determinação dos próprios gestores, como eu falei, do próprio secretário, o Greco assumiu a responsabilidade das investigações. Ainda nas primeiras horas da manhã do sábado, as nossas equipes já iniciaram esse trabalho de diligência, claro que a gente não pode apresentar ainda nenhum resultado dessa diligência, para não atrapalhar esse processo investigatório, mas o Greco é composto de policiais extremamente competentes e empenhados na missão, e tenho certeza que a gente vai, sim, dar o retorno à resposta que a sociedade espera, que é a individualização da autoria, e com certeza os responsáveis serão responsabilizados. Doutor Charles, normalmente um crime como esse é um crime que... Um avião, a gente imaginando aqui, um roubo de uma aeronave como essa, uma aeronave com pequeno porte, o roubo de uma aeronave como essa, a gente imagina, não é para fazer um sobrevoo, não é para passeio, é para utilização no crime, a suposição de que eles vão utilizar na prática de crimes. Provavelmente, tráfico de drogas, não é para transportar ninguém, tráfico de drogas, porque é um aeronave que voa a baixa atitude, dificulta, inclusive, a localização por radar. Sei que o senhor não pode revelar, mas é mais ou menos, pelo menos inicialmente, esse cenário que é projetado, um cenário nesse contexto de tráfico de drogas. E um outro detalhe, delegado, o que chama a atenção, a audácia dos criminosos. Quer dizer, ali, obviamente, eles tinham conhecimento da aeronave, lá, sabiam onde estavam, sabiam todos os detalhes. Então, houve um trabalho, por parte dos criminosos, imagino, de levantamento de informações. Isso, se a investigação lá na frente apontar que teve também uma parada dada, como se diz na linguagem policial, alguém passou alguma informação privilegiada. O fato é que a forma como o roubo aconteceu demonstra que eles fizeram um levantamento de informações. Douglas, ainda é um pouco prematuro a gente falar de possíveis destinações dessa aeronave. É claro que a gente tem que ter a responsabilidade e valorizar cada linha de investigação. É um trabalho que a gente vai desenvolver de forma minuciosa e eu tenho certeza que a gente vai apresentar o resultado esperado. Então, mas ainda é um pouco prematuro a gente afirmar que qualquer destinação aí que porventura essa aeronave seja utilizada. O que a gente pode afirmar é que, com certeza, a Polícia Civil do Estado do Piauí, a Secretaria de Segurança Pública, nós estamos desenvolvendo esse trabalho e iremos, com certeza, apresentar o resultado esperado. Delegado, vamos falar agora do Greco. O senhor assume o grupo de repressão ao crime organizado? Como eu disse, tem um papel fundamental na segurança pública, investiga os crimes mais complexos. investiga a facção criminosa, investiga assalto a banco. Os crimes, digamos, mais complicados, aqueles crimes mais difíceis vão parar no Greco. E, obviamente, que... Eu não sei se mudou essa dinâmica, mas o Greco era subordinado direto ao gabinete do secretário. Eu não sei se ainda é. A gente tinha uma subordinação mais direta ao secretário de segurança, na época que eu frequentava lá. E pode ser acionado a qualquer momento pelo secretário. Pode, como nesse caso, o senhor disse, o próprio secretário disse, não, o Greco vai investigar, eu quero uma resposta através do Greco. Como é que, para que o telespectador entenda, como é que está hoje a estrutura do grupo de repressão ao crime organizado? Porque não é uma estrutura comum, uma estrutura que precisa ser mais robusta, no que diz respeito, não só a armamento, não só a policiais, mas também ao setor de inteligência, que esse é fundamental no Greco. Sim, a inteligência é um dos pilares fundamentais. Eu fui diretor de inteligência, no decorrer dos últimos quatro anos, da Secretaria de Justiça, atuamos, no decorrer desse período, no enfrentamento direto ao crime organizado, recebemos o convite para retornar para a Polícia Civil, um convite muito gratificante, claro que com um peso de responsabilidade muito grande, que é coordenar um grupo especializado, como o grupo de repressão ao crime organizado, mas estamos preparados. E o que eu tenho que agradecer, Douglas, é a receptividade dos colegas que já estavam no próprio Greco. Nós fomos recebidos de portas abertas. Como você perguntou, o Greco é subordinado à Delegacia Geral. Então, hoje, nós somos subordinados ao Delegado Geral, ao Lúcio Queico, que tem como uma das suas diretrizes, também, fazer com que o Greco passe por um processo de reestruturação. Reestruturação organizacional, inclusive, possivelmente, com uma mudança de nomenclatura. Então, o Greco vai passar por uma nova roupagem, uma nova nomenclatura, possivelmente, um departamento. Hoje, nós estamos, inclusive, aumentando o próprio efetivo do grupo e vai ter como foco principal, aí, o enfrentamento ao crime organizado e contribuir com a segurança pública do Estado do Piauí na redução desses índices de criminalidade. Mas com um foco direto, aí, no enfrentamento à criminalidade organizada. Delegado, inclusive, já tem acompanhado, e é uma reivindicação antiga dos delegados que trabalham, de quem trabalhou, de quem trabalha atualmente, no Greco, essa mudança para departamento. Eu lembro, na época, que se falava em Draco, que seria Departamento de Repressão, as ações do crime organizado, enfim. Não sei se a sigla é essa, mas se falavam muito nessa época dessa sigla. O que é que, para a gente entender, muda estruturalmente, saindo do grupo de repressão ao crime organizado para o Departamento de Repressão ao crime organizado? Pronto, a gente vai ter condições, inclusive, de aumentar o próprio efetivo. E, possivelmente, a nomenclatura será essa, Draco, né? Já, inclusive, é uma ideia do próprio delegado-geral, o Lúcio Queico, de fazer com que o grupo passe por esse processo de mudança estrutural, para que a gente consiga, inclusive, aumentar o efetivo, aumentar o número de policiais e trazer, inclusive, outras especialidades para compor esse departamento. Desenvolver um trabalho integrado com um foco direto no enfrentamento ao crime organizado. E eu tenho a certeza, Douglas, eu tenho a certeza que é um projeto que vai ser construído a várias mãos. Um trabalho integrado e que nós iremos apresentar o resultado que a sociedade piauiense espera, apresentar o resultado que o próprio secretário de Segurança Pública, o Dr. Chico Lucas, nos demandou. Então, iremos nos esforçar, não apenas a nossa equipe da coordenação, mas todos os servidores policiais ou, então, de outras especialidades que estão compondo, que irão compor, atualmente, o Greco e, futuramente, esse departamento. Delegado, assim, eu já acompanhei várias investigações. Então, o Greco já atuou no combate a quadrilhas que assaltam agências bancárias. O Greco já atuou, por exemplo, está atuando nesse caso, especificamente, atua contra facções criminosas. Eu lembro muito bem, na época, de casos que eu acompanhei, da morte da estudante Taline Telles, foi um caso de homicídio, mas um caso que foi passado para o Greco. E me lembro que a morte dela desencadeou, inclusive, uma investigação mais alongada, envolvendo um criminoso chamado Nilson Feitosa, do Ceará. Depois descobriu-se que ele havia praticado vários crimes semelhantes ao da estudante de medicina. Ou seja, é um leque bem amplo de atuação do Greco. Existem, lá no Greco, digamos, setores especializados, ou hoje, digamos, atua no geral, dependendo da demanda? Pronto. Atualmente, o Greco já tinha uma série de atribuições relacionadas a alguma modalidade criminosa. Por exemplo, essa de roubo contra instituições financeiras. Nós não vamos diminuir essas atribuições do Greco. Nós continuaremos com essas atribuições do Greco e agora nós iremos ampliar com o foco direto aí no enfrentamento às organizações criminosas. E se a gente for falar de organização criminosa, esses membros desses grupos organizados, eles atuam nos mais diversos crimes. Então, a gente, e isso é uma das diretrizes do próprio delegado-geral, Lúcio Queico, ele, inclusive, provocou uma reunião com todos os coordenadores das especializadas, da DEPRE, da Polinter, da Homicídio, e cobrou para que a gente consiga desenvolver e desenvolva esse trabalho de forma integrada entre todas as especializadas, com o objetivo maior aí, que é contribuir de mãos dadas para redução dos índices da criminalidade aqui no estado do Piauí. Até porque, quando a gente fala de crime organizado, eles estão envolvidos aí em os mais diversos crimes, seja... Tráfico. Tráfico, homicídio. Homicídio. Roubo a veículo. Então, a gente vai desenvolver esse trabalho integrado e eu tenho certeza que o resto... Olegado, só, desculpa a interrupção, mas acrescentando no que eu lembrei agora, também na área financeira. O dinheiro que é arrecadado com o tráfico, lavagem de dinheiro, contas, compra de imóveis, é uma outra área também que o Piauí, inclusive, se destaca, né? Então, um grande laboratório que trabalha nessa área, o departamento da polícia trabalha nessa área de rastreio financeiro do dinheiro do crime. Sim, inclusive, nós temos uma delegacia, a própria Debre, agora, recentemente, deflagrou uma operação onde eles focaram muito nessa questão da lavagem de dinheiro e é também um dos nossos focos. Não adianta a gente prender se a gente também não focar no patrimônio. Então, a gente vai desenvolver esse trabalho de repressão, desenvolver um trabalho aí baseado na própria inteligência com o intuito de identificar essas pessoas que estão envolvidas em algum tipo de crime e já nos anteciparmos para que a gente consiga evitar alguma modalidade criminosa e com foco também nessa questão da lavagem de dinheiro para a gente focar também no patrimônio desses indivíduos que, com certeza, é um dos pilares fundamentais para que a gente consiga desenvolver esse trabalho e reduzir os índices da criminalidade aqui no estado do Piauí. Agora, é importante delegado, a gente destacar o seguinte, o governador Rafael Fonteles falou da criação de nove delegacias especializadas no combate a facções criminosas. Só ao longo dos quatro anos, inicialmente, seriam duas, já uma em Teresina e outra em Panaíba. O Greco também terá essa atribuição, mas não entra nessa conta, né? Não, é por isso que o Greco vai passar por essa mudança estrutural. O objetivo é criar um departamento e que essas delegacias serão vinculadas ao próprio departamento. Então, o objetivo é ir até para atender também essa questão que estava no plano de governo do nosso governador Rafael Fonteles. Por isso, a diretriz do nosso delegado-geral e por isso também essa diretriz do atual secretário de Segurança Pública, o doutor Chico Lucas. O objetivo é que essas delegacias elas estejam dentro da própria estrutura desse departamento que vai ser criado e vai ser sediado na própria estrutura física atualmente do Greco. Então, o Greco a princípio ele passará, deixará de existir e chega a esse departamento ficando responsável por essas atribuições atuais do Greco e também por outras atribuições relacionadas ao enfrentamento direto a esses grupos organizados. Então, as delegacias fazendo aqui uma especial organograma as delegacias especializadas no combate à facção inscribente nós ficariam subordinadas dentro da estrutura do novo departamento junto com outras especialidades do departamento. Por exemplo, eu lembro muito bem isso é muito sazonal mas, por exemplo, a gente vê acontecer em outros estados. aqui no Piau aconteceu durante um período numa certa frequência que eram os assaltos a bancos assaltos por quadrilhas patrocinados por quadrilhas inclusive alguns violentos disparos de tiros pela cidade fazendo reféns amarrando pessoas em veículos durante a fuga e eu lembro que isso aqui puxando a minha memória nas reportagens que eu produzia eu lembro, por exemplo alguns eram presos ou mortos durante o confronto com a polícia e às vezes a quadrilha inteira fugia e a gente ouve muita crítica dizendo o seguinte mas a polícia do Piauí não prendeu ninguém e aí o Greco começava um trabalho de inteligência e conseguia em 30, 45 dias eu me lembro mais ou menos esse era o tempo dois meses no máximo prender todos os integrantes em vários estados diferentes que participaram daquela salva e mais na prisão era inclusive uma prisão não era só prender eles já tinham rastreio de dinheiro a participação de cada um uma ligação quer dizer era um trabalho meramente de inteligência quer dizer eles fugiam mas depois todos eram presos então com esse trabalho e isso atribua a eficiência da polícia do Piauí você praticamente não tem mais assalto a agência bancária nessa modalidade do estado foi um trabalho muito forte desenvolvido pelo próprio Greco a polícia civil Douglas ela é formada por profissionais extremamente capacitados inclusive nos traz uma motivação muito grande agora nesse momento eu saí do próprio Greco e a gente vê a motivação dos colegas que compõem o nosso grupo extremamente motivados não tem dia e nem hora para combater a criminalidade e o que eu observo também relacionado a todos esses profissionais é que eles têm uma certeza diária que nós estamos preparados para enfrentar qualquer tipo de modalidade criminosa não é por exemplo desse caso dessa aeronave que é um caso atípico mas a gente observa que todos nós todas as pessoas que compõem o Greco estão motivadas e com a certeza de que qualquer resultado que o Greco estiver envolvido vai ser um resultado bem sucedido o Greco desenvolveu esse trabalho muito bem sucedido de enfrentamento esses grupos que atuavam diretamente no roubo a instituições financeiras e praticamente conseguimos até a gestão anterior coordenada pelo delegado Tales inclusive tem muitos profissionais alguns delegados e também agentes e escrivães que eram da gestão do delegado Tales que estamos dando continuidade eu tenho certeza que assim como os casos relacionados às instituições financeiras os outros casos também que a gente vai ficar que vão ficar agora também sobre a nossa responsabilidade a gente vai desenvolver esse trabalho e com certeza teremos êxito no processo até porque é um projeto construído a várias mãos aliás delegado a gente observando não só durante a campanha eleitoral mas observando no pós-campanha eleitoral todas as entrevistas concedidas pelo governador Rafael Fonteles aliás a primeira que ele concedeu logo como governador a primeira ele já deu uma ênfase à segurança pública do estado do Piauí ele deixou muito claro que em quatro anos nesses quatro anos ele quer transformar a segurança pública no exemplo para o Brasil inteiro então assim eu sempre digo o seguinte era muito fácil você fazer o discurso desse da campanha depois de ganhar esquecer não falar mais é um trabalho complicado difícil vamos ver no que vai dar não o governador continua insistindo batendo na tecla falando assumindo o compromisso então quer dizer é uma das bandeiras realmente que a gente observa que o governador tem como principal uma das principais é a segurança pública essa evolução da segurança pública do Piauí sim inclusive o Greco foi eu acho que a primeira delegacia que foi visitada pelo secretário de segurança público doutor Chico Lucas e ele levou essa mensagem do próprio governador dizendo que é um dos focos da atual gestão do governador Rafael Fonteles é desenvolver esse trabalho com o intuito da gente apresentar um resultado relacionado da segurança pública inclusive o próprio Greco e as outras delegacias a segurança pública como um todo ela vai passar por esse processo de reestruturação com equipamentos com mais profissionais com capacitação um treinamento voltado especificamente por exemplo no caso do Greco no para atuar no enfrentamento ao crime organizado e eu tenho certeza de que com a aquisição desses equipamentos mais profissionais capacitação e empenho desses profissionais nós iremos com certeza apresentar o resultado esperado Tô Chico Carlos muito obrigado pela presença pela disponibilidade o Greco conheço um pouco não é fácil o trabalho é intenso de investigação nós desejamos boa sorte a competência o senhor tem talento o senhor tem desejamos boa sorte e vamos estar aqui sempre de portas abertas para colaborar com o trabalho do Greco agradecemos o espaço é fundamental que a gente tenha esse espaço na imprensa até para que a gente possa apresentar o nosso resultado apresentar o trabalho desenvolvido pela polícia civil que com certeza é o resultado que a sociedade piauiense espera tenho certeza que estaremos aqui em outras oportunidades para que a gente possa depois apresentar um resumo que será desenvolvido aí no decorrer dos próximos meses que o senhor Obrigado.